Durante a coletiva, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, destacou o principal objetivo das propostas. O que nós viemos apresentar aqui para a presidenta, resumindo, é uma proposta de uma nova agenda econômica de desenvolvimento. Uma política econômica que se volte para fomentar o desenvolvimento do Brasil. Aquecer o mercado interno, barateamento do crédito. Eu acho que isso é extremamente importante, que se resume em sete propostas que nós fizemos ali. Mas, fundamentalmente, discutir uma nova agenda econômica para o Brasil.